Ô, gente! O que que está na sua mão? Bem, isso aqui é a régua do balde. Que balde? O Baldes Basics. E sabe o que que ele faz? Não, ele te dá uma reguada na cabeça. Pum! Ah! Ah, estou caindo! Ah! Socorro! Ah! Eu acho que eu vou ficar com essa régua pra mim. Aí, você quer um presente, Zubo? Eu quero. Peraí, aqui, ó. Toma um presentinho. Esse presentinho é 100% seguro. Confia! Agora eu vou embora. Tchau! Vou abrir esse presente. O que que é isso? Autodestruição em 3, 2, 1. O que que é isso? Morri. Agora, eu vou desmaiar você. Por quê? Porque eu sou do mal. Ah! Vou até explicar. Pum! Para! Pum! Ai! Ai! Meu braço. Acabei quebrando meu braço. Mas não tem problema. Eu vou pegar com meu outro braço. Peraí. 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 Peguei. Agora eu vou jogar isso aqui. Agora eu vou bater isso aqui na sua cabeça. Pum! Onde é que eu tô? Bem, você está na minha base. Agora eu vou ativar isso daqui que vai fazer você ir direto nas lanças. Peraí. Ó. Diga adeus. Ai! Perdi meu braço. Peraí. Prontinho. Vou ficar assim, ó. Vou ficar aí custando isso aqui toda. O quê? Você é maluco, Jets? Bem, eu sou muitíssimo maluco. E todo mundo me chama de maluco. Vai ser um verdadeiro maluco, hein? É. Verdade. Socorro! Socorro! Bem, isso aqui nem deve ter machucado você. Ainda machucou-se. Vou deixar assim, bem melhor. Ah! Não! Agora, falta só mais duas pessoas para eu trolar. Ô, quem? Segura esse bolinho aqui pra mim, por favor. É claro, Jets. É claro que eu vou segurar. Agora, onde que você vai? Eu vou lá comprar um pãozinho, tá? Tá bom. Tchau. Ué, acabou a luz. Acabou a luz do nada. Ainda bem que eu tinha uma lanterna aqui, ó. Tá aqui no chão. Pera aí. Deixa eu pegar essa lanterna. Pera aí. Deixa eu jogar esse bolo fora aqui. Pronto. Depois eu pego esse bolo. Prontinho. Liguei minha lanterna. Agora eu vou tentar pegar... Agora eu vou pegar esse bolo. Cara, eu não tô conseguindo pegar esse bolinho. Pera aí. Agora sim. Agora sim eu vou conseguir pegar o bolinho do Jets. Pronto. Ué, o que que é isso? O que que é isso? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu nome? Meu nome é Chica. E eu quero comer você. Socorro! Morra! Morre! Vou levar você embora. Ó, Kinger. Eu agora... Eu vou aplicar essa vacina em você. Sai daqui! O que que é isso? Agora você vai ver, Kinger. Agora você vai ver. Ó, sai de perto de mim. Toma. Ó, eu não tomei meus remédios hoje. Então eu posso ficar... Daquele modo maluco. O que que é isso? Toma o gato. Eu ganhei do Jets. Deixa o like. E se inscreva no canal para próximos vídeos. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. E agora eu vou ir lá tomar meus remédios. Obrigado.